Muitos evangélicos fazem coisas de umbanda dentro de casa para resolver. A gente vê, por exemplo, na Igreja Universal mesmo, tem aquele negócio de andar no sal lá, né? Sim, é umbanda. Aquilo ali é... É, e você recebe um salzinho grosso e uma ruda. Pô, é o que então? Né? Você vai no Universal, não sei se hoje em dia ainda é assim. Pelo menos lá no Rio, na Catedral da Fé, que aqui tem o de Salomão, né? Tem o de Salomão, né? O centro de Salomão. Lá é a Catedral da Fé. Não é tão grande como o Salomão aqui, o templo, né? Mas lá você, se não me engano, é nas terças-feiras. Você chega lá na terça-feira, e lá é gigante. Então, assim, sei lá, o púlpito é muito grande, né? Ele faz aquilo assim. Ele dá uma volta. Dá uma volta, né? Tem várias cadeiras, mesas, com os pastores sentados de jaleco branco, tipo, né? A pessoa senta, ele tá ali com um papel tipo um receituário. E receitando com eu, eu passei por isso. Eu fui. Olha, você, além de vir aos cultos às terças-feiras, passar pelo corredor, não sei o que e tal, que eles ficam no corredor fazendo assim, né? Os passes deles, né? Que são passes, não deixa ser. E você vai vir às terças-feiras e tal, porque o diabo vai sair da tua vida, do que não sei o que. E também um banho de arruda, do que não sei o que. Passou. Depois me deu um travesseirinho assim, que tinha sal grosso dentro com arruda. Então, isso é o que, pô? Às sextas-feiras, não sei também se hoje em dia é assim, pode ter modernizado, não sei, nunca mais fui. Mas dava uma rosa vermelha pra você levar pra sua casa, pra que então a rosa pegasse todos os fluidos negativos, pra então você depois, na próxima sexta-feira, deixar a rosa já toda esturricada lá na igreja e pegar uma nova. Isso é o quê? Tá fazendo uma limpeza na casa? É uma limpeza. Isso. E realmente, a rosa pode pegar mesmo? Ervas pegam mesmo? Sim. Pode pegar toda ali uma energia negativa e custar. É que é mais X para eles admitir, tá ligado? Pode funcionar, né?